X e Y são variáveis aleatórias, com médias, variâncias e covarianças dadas por... Aí todo mundo está vendo aqui o valor, os valores. Aí vamos lá. A média e a variância de Z, que é igual a X menos 2Y, são respectivamente... Então, sublinhar para interpretar. Então, eu já sei que ele está querendo a média e a variância de Z. Que Z nada mais é que X menos 2Y. Família, você tem que memorizar as propriedades das variáveis aleatórias. Você tem que memorizar essas propriedades. A primeira é a da média, ou da esperança matemática, que é a mesma coisa. Que é essa formulazinha aqui. Esperança média de AX menos BY é igual a A vezes EX menos B vezes Y. Você tem que memorizar essas formulazinhas. Então, baseado nessa formulazinha, eu já vou encontrar a média de Z. Em outras palavras, a média de X menos 2Y. Vamos lá. Para quem não sabe, quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Então, eu já sei aqui que o A vale 1 e o B vale quanto? 2. Aí, eu vou substituir. Vai ficar 1 vezes EX menos B, ou seja, menos 2 vezes EY. Aí, é só substituir, porque eu já tenho ali os valores. Então, a média de X vale 2 e a média de Y vale 1,5. Então, vai ficar 1 vezes 2, menos 2 vezes 1,5. Vai ficar 2 menos 3. Isso aí vai dar menos 1. Então, eu já sei que a média de Z, porque sabemos que X menos 2Y é a mesma coisa que Z. Isso aí vale menos 1. Agora, vamos lá. Eu tenho que calcular a variância. Engole o choro e simbora. Vou até colocar aqui em cima. Variância de AX menos BY é igual a A2 vezes a variância de X mais B2 vezes a variância de Y menos 2AB vezes a covariança de XY. Marcão, eu tenho que memorizar isso? Tem. Ah, por que, Marcão? Para você passar na prova. Só isso. Agora, vamos lá. Aplicando a formulazinha. Variância de X menos 2Y. Lembrando, do lado do X tem 1. Vai ser igual. Vou colocar até aqui, para ter mais espaço. Vai ser igual. Vamos lá. A A2. Lembrando, o A vale 1 e o B vale 2. Vai ser igual a A², ou seja, 1², vezes a variância de X, mais B², ou seja, 2², vezes a variância de Y, menos 2AB, ou seja, 2, vezes 1, vezes 2, vezes a variância de XY. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui, não. Deixa eu até sair daqui, para continuar o samba. Estou à vontade. Estou à vontade. Estou à vontade. Agora, vamos lá. 1² vai dar 1. Variância de X, sabemos que é quanto? 4. mais 2², vezes a variância de Y, vezes a variância de Y, que é 9. 1, vezes 4, vezes 9, vezes 9, vezes 36, menos 4, vezes 1, menos 4. Então, a variância de Z vale 36. Sabemos que esse carinha aqui, nada mais é aqui, Z. Então, a variância de Z é igual a 36. Então, a média vale menos 1, e a variância 36. Olhando aqui, gabarito letra E. Vem cá, quer aprender umas macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da Receita Federal? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da Receita. Olha o que nós oferecemos nesse curso. É o melhor curso de exatas para a Receita Federal do Brasil. Se liga na parada, olha o que você vai levar nesse curso. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Você vai levar um curso completo de raciocínio lógico, com foco na Banca FGV. Um curso completo de matemática, de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você viu nesse vídeo a importância da matemática básica. Um curso completo, um módulo de matemática, com foco no edital e na Banca FGV. Um curso, um módulo completo de estatística, também com foco na Banca FGV, de acordo com o edital. E o mais importante, suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o nosso suporte. Você pode estar enviando ali a sua dúvida. E o mais legal, né? Se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil. Mas, vamos além. Tem cinco bônus exclusivos para você. Bônus 1. Um curso de exercícios, né? Focado na FGV, separados por assuntos, por tópicos, bonitinho. Mais de 150 questões comentadas, né? E resolvidas em vídeos por mim e pelo Renato. Bônus 2. Uma apostila de raciocínio lógico, com 173 questões comentadas. Bônus 3. Um cronograma, é isso mesmo. Um cronograma do zero ao gabarito, em apenas 10 semanas. Bônus 4. Correção de provas da banca FGV, né? Essa correção já vai entrar nessa disciplina, no nosso curso. E outras provas, né? No decorrer, vão entrar também. E o bônus 5. Incalculável, né? Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai estar levando um ano pelo preço de seis. É isso mesmo. Aí a matemática, quantia de padaria, né? Se somarmos aqui, né, todos os valores, quantia de padaria, você terá o valor do curso. Pô, Marcão, que isso, que loucura. É isso tudo mesmo? É isso tudo, ó. Se fôssemos levar tudo na ponta do lápis, ó, seu curso sairia por mais de 1.500 reais. Mas hoje você está levando tudo isso, né? O método MPP, a exclusividade do método, por apenas 12 de 4106. Faz o seguinte, clica aí no link, tá? Colocamos aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do curso. É só clicar. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, se você quer aprender muito mais, vem estudar com a gente, porque aqui o resultado, né, a vitória é certa. Beleza? Te aguardo lá nas aulas. Um forte abraço. Tamo junto. Tchau.